Hello gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje eu estou aqui com essa carinha, gente, porque é quase meia-noite e eu decidi gravar um vídeo que vocês amam, eu amo Que é Comprinhas na Shopee, então se você gosta deixa seu like aí Porque assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos e entrega pra mais pessoas Se você é novo, não é uma por aqui, já se inscreve, se você gosta de comprinhas, gosta de make Esse é o canal pra você, hein? Então bora lá porque temos muita coisa Bom gente, temos tudo isso aqui pra mostrar pra vocês, então bora lá, hein? Eu vou começar mostrando pra vocês essas brisilhinhas, né? Que tá muito em alta, esse aqui é um tic tac E esse aqui é como se fosse dois grampinhos pra fazer penteadinho mesmo pra gravar E gente, foi R$3,00 e assim, maravilhoso Veio da China, chegou super rápido E sério, vale muito a pena E pra quem nunca comprou na Shopee, a maioria vem nesses saquinhos assim, tá vendo, ó? Que é muito bom Comprei também esse pó da Louis Ansi, que ele é um pó glow, né? Eu comprei de tanto a Jéssica Juvencio falar bem dele E ele foi R$10,00 Pra quem não conhece, é esse aqui, ó Ele está lacradíssimo, eu não abri, porque eu vou testar tudo com vocês, ó Eu tô gostando muito das coisas de pele da Louis Ansi, primer, base Então eu decidi testar esse aqui também Super baratinho, né, gente? Comprei também esse pincelzinho aqui, ó Que é da Belly Angel, que é o meu pincel favorito pra passar blush Que eu sempre passo com ele Que é o C013, pincel angular para blush da Belly Angel Gente, esse pincel aqui é mega barato Ele foi R$6,00 Algumas comprinhas, com certeza eu usei alguns cupons Que é frete grata, aquelas moedas que a gente ganha, né? Avaliando os produtos Então eu tô falando que eu paguei no total Mas vai ter vídeo testando tudo aqui, tá? Comprei o iluminador da Ruby Rose E tava muito baratinho Que é esse aqui, é na cor 2 Que é aquele iluminador que era muito em alta Até hoje falam muito E olha isso aqui Que é aquele iluminador baked Que tem gente que usa a cor mais escura como blush Ele é muito famoso E ele foi apenas R$8,00, gente Vou passar aqui, ó Pra vocês verem Olha a pigmentação desse produto O brilho dele Eu peguei na cor 2 Pra ficar bem assim, mais douradinho Mais champanhe De cabelo também Eu comprei essas presilinhas assim, ó Que é igual o da Marisade, sabe? Que tava muito em alta E ele foi R$4,00 Eu ainda não usei Mas, gente A qualidade dele é muito boa, ó Eu vou... Eu comprei pra gravar vídeo mesmo, tá? Tudo aqui Vou testar tudinho com vocês Mas, gente, R$4,00 E eu peguei rosinha Que vocês sabem que eu amo Comprei uma máscara também Eu sou muito influenciada Pela Jessica Juvence Eu adoro ela É uma das blogueiras que eu mais gosto Que eu assisto tudo E ela fala muito bem Dessa máscara aqui Da Luizance, ó Ela foi R$12,00 Ela é aquela máscara Que tem aquele aplicador Bem pequenininho O que eu gosto muito E eu ainda também não testei A embalagem é belíssima Ela parece que vem vazia, gente Ela é muito levinha Nessa mesma compra Eu comprei esse pincelzinho aqui, ó Que é pra fazer sobrancelha Que é o... Da linha Performance Da Macrylan E ele foi R$6,00 Eu comprei ele Porque ele é bem, bem, bem fininho E ele tem o lado de escovinha Que eu adoro pra esfumar também E eu amo essa linha da Macrylan A Performance Então, assim É uma linha muito boa Bem profissional E esse aqui é o P17 Ele é bem fininho, então Ainda não testei nada, hein Comprei também Outro pincel, gente Eu sou a louca do pincel, hein Que é esse aqui Da Macrylan também Só que é da linha Mas que é da linha Made For You Que é esse bem grandão assim, ó Eu já estraguei a embalagem Mas os pincéis da Macrylan, gente Estão, assim Pra mim, é a melhor linha Eles estão evoluindo muito Os pincéis já eram bons Mas, gente Olha essa maciez aqui desse pincel Olha isso aqui, ó É muito macio Verde água Belíssima Essa linha também é muito boa Esse aqui é o MY04 Ele é um pincel pra contorno, ó Então, dá pra vir certinho assim Mas vamos ver se eu vou usar pra isso mesmo Pra pó Eu já queria comprar outro Que eu adorei ele E ele foi R$14,00 Comprei mais pincéis Esse aqui eu comprei Porque eu sempre quis E eu sempre vi esgotado E aí, gente Eu paguei R$6,00 em cada Eu tinha comprado três Mas eu dei um pra minha amiga Ela veio aqui em casa Eu dei um pra ela Que é esse pincelzinho aqui, ó Que ele é pra contorno É o F04 Eu sempre via, gente Todas as blogueiras falando desse pincel E eu nunca achava Ele é bem pequenininho, ó Bem pequenininho mesmo E ele também, ó Dá certinho pra contornar Fazer o nariz assim Vamos ver Mas Ele foi R$6,00 cada um, gente Muito, muito, muito barato Outro pincel que eu também comprei Porque tava muito barato Também é da Ruby Rose A linha da Ruby Rose também de pincel É incrível Esse pincel, gente Sério O pincel Kabuki da Ruby Rose Que é inspirado na Sigma Ele foi apenas R$5,65, ó Ele é um Kabuki Só que ele é cortadinho Tá vendo, ó Ele é bem diferente E, gente Sério Eu amo Kabuki Vocês sabem Que eu adoro aplicar base com Kabuki Então Eu tinha que comprar Porque, gente Tá muito barato Muito barato Comprei um gloss Da Dapop Eu não tenho muita coisa dessa marca Mas Eu vi ele Eu achei belíssimo Lá na 25 A última vez que eu fui Eu acabei não pegando E aí cheguei em casa Comprei ele na Shopee Gente Esse aqui é a coleção Amora Esse aqui que eu peguei É na cor 4 Ele Ai, gente É muito fofinho Ainda não testei Mas vou passar aqui, ó E essa é a corzinha dele É um rosê Assim, bem bonito Eu adoro gloss Que já tem o fundo de cor Sabe? É os que eu mais gosto E apenas 5 reais Comprei dois batons Também da Dalla Que eu já falei Que é um dos meus favoritos Batons em bala É um dos que eu mais gosto E eu peguei esses dois aqui, ó Que, gente Tava apenas 2,80 a cada Um eu comprei Numa cor que eu já tenho Que vocês sempre me perguntam Quando eu uso Que é na cor Elogio Encantada Que é esse nudizinho Assim, bem bonito Meu racinho Muito antigo E peguei esse aqui também Na coleção Elogio Também Deslumbrante Que ele veio meio Vazadinho aqui, ó Mas, gente Eu adoro esses batons Da Dalla Essa bala aqui Ela veio solta Mas eu devo Deixar ela bem pra baixo Que aí eu consigo usar E eu acho belíssimo Esses batons Comprei também Um lápis preto A prova d'água Da Louis Ansi Porque eu tava Tava em falta Na minha coleção Um lápis preto Que é esse aqui Da Louis Ansi Eu tô dando chance Assim, pra Louis Ansi Eu tô Tudo que eu tô vendo Assim, de legal Eu tô comprando E esse lapizinho aqui Ele foi R$6 Ele tá lacradíssimo Então a gente vai testar junto Comprei também Um gloss Da City Girls Esse aqui é belíssimo Ele tem um tom rosa Com uns glitters dourado Foi R$10 Esse aqui é o Lip Gloss Shine Não tô achando a cor aqui Pra vocês, gente Mas quando eu testar A gente fala tudo certinho Comprei um gel hidratante Da SP Colors Que eu já falei Que eu amo essa marca E, gente Isso aqui é gigantesco Gigantesco Ele vem assim Até com uma pazinha Super chique Ele é um hidratante em gel E, gente Já testei ele Muito bom Sério Vale a pena Ele foi R$29 R$30 e pouco Vocês vão babar Nesse iluminador Que é de uma marca da China Lá da Shopee Que chama Gicami E, gente Belíssimo Eu olhei ele E olha isso aqui Vocês lembram de alguma coisa Com essa embalagem Muito Rihanna, né, gente E eu paguei apenas R$13,00 Ele tava custando R$15,00 Eu coloquei desconto lá E eu paguei R$13,00 E olha isso aqui, gente Ele me lembrou muito O BT Mirror Da Bruna Tavares Se vocês quiserem vídeo Comparando Eu faço E olha isso aqui, gente O brilho Que isso aqui tem Olha isso aqui, gente Ele parece muito O BT Mirror Ele tem umas partículas De glitter Assim Ai, gente Belíssimo Belíssimo E super baratinho Comprei também Três batons Dessa linha aqui Da Tango Que é o Glitter Flip Que é esses batons aqui, ó Que eles têm glitter, gente Você passa na boca Você faz assim Hum, hum E ele vai soltando Um glitterzinho Eu peguei em três cores Eu peguei quatro cores E eu dei uma pra minha mãe Eu peguei na cor 11, 5 e 2 Que são esses aqui, ó Então eu quero trazer vídeo pra vocês Não sei se eu trago pro Instagram Ou aqui pro YouTube Vocês me contam aqui O que vocês querem E quatro Que eu tinha mais um Dei pra minha mãe Que era um vermelho Foi 50 reais, tá? Saiu acho que 10, 15 reais cada um Comprei um gloss Que esse aqui é uma marca nova Que é da Fashion Ele chama Pontos de Luz Eu vi uma blogueira do Instagram Falando sobre ele E eu acabei comprando Ele custou 11,40 Ele é assim, ó Muito belíssimo Essa embalagem, gente Coisa mais linda Que é esse gloss aqui, tá vendo? Ele é bem transparente Eu prefiro o gloss com cor Mas a gente vê certinho A embalagem é belíssima Como não pode faltar Comprei uma tiarinha, gente Tá lá muito baratinha Eu comprei por comprar mesmo Que é essa aqui E ela foi 4 reais Lá na Shopee Ela é cheia de estrazinhos Assim, ó Ela é bem frágil Mas comprei porque Tava baratinho Sabe, gente? Pra gente ir finalizando Eu comprei um kit De sombra líquida Que é essa aqui, ó Da Uni Makeup Gente, não sei se vocês vão ter noção aí Do tanto que brilha Essas sombras aqui O total foi R$34,50 Gente, eu acho que tem outra cor Eu acho que tem mais uma cor Gente, depois eu vou procurar aqui Nas minhas coisas Mas, ó Olha o brilho disso aqui, né, gente? Acho que vocês conseguem ver aí E eu tô louca Tô me segurando pra testar Eu vou abrir uma aqui Pra vocês verem, ó Essa aqui que eu achei linda Ela vem assim, ó E olha o brilho disso aqui, gente É esse aqui, ó Ai, gente Vocês sabem que eu amo brilho, né? Bom, gente Vou finalizando o vídeo por aqui, então Essas foram as minhas comprinhas Vou testar tudinho com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até o próximo vídeo Tchau!